Música Isso é de suma importância, mostra que a política exercida pelo deputado Irã ele é diferenciada das outras, porque ele vem na unidade, conhece a realidade vê a real necessidade daquela unidade e ele de forma incisiva chega e resolve porque o que ele fez para a gente foi resolver a questão da nossa sala de estabilização esses equipamentos são fundamentais para a questão dos casos bem graves porque sem esse equipamento não tem como a gente estabilizar um paciente que vem com problema de cardiopatia para poder ser removido porque só pode ser removido o paciente a partir da hora que ele é estabilizado e esses equipamentos dão justamente esse aporte para que o médico possa prestar uma melhor qualidade de serviço e assim a gente estabilizar o paciente e poder removê-lo para boa vista Há um ano atrás o ministro da saúde Ricardo Barros esteve em visita ao estado de Roraima e em especial ao hospital Delito Pinambá onde foi detectada a ausência de diversos materiais e equipamentos necessários ao bom funcionamento do hospital Em uma proposta de parceria com o governo do estado que se propôs a fazer a reforma predial O ministro fez a contrapartida federal reaparelhando o hospital com esses equipamentos mais necessários O Ministério da Saúde está disposto, como há muito vem fazendo a ajudar o estado de Roraima Nos últimos quatro anos teve já um incremento de 100% dos recursos fundo a fundo e vai continuar incrementando quanto for necessário desde que tenhamos uma boa gestão do sistema de saúde dos entes, tanto federal quanto estadual e municipal Nós viemos aqui também fazer um levantamento de necessidades adicionais que nós precisamos ter aqui e estamos aqui com a Secretaria Nacional de Gestão Estratégica do Ministério Doutora Gerlaine Bacarim que ela vai transmitir ao ministro outras demandas que o hospital nos apresenta como leitos adequados, alguns outros equipamentos e vamos fazer isso no estado todo tentando melhorar a estrutura de saúde não só dos municípios, mas também das unidades estaduais que ficam nos municípios que são as nossas portas de entrada nos lugares mais longínquos de Roraima e aí a